Antes de despedir começar a crer só dizer que este vídeo é paticionado pela Solver A Solver dá um site de apostas e casinos online completamente legal em Portugal A Solver tem um bónus de duas vindas de 100% até 100€ no primeiro depósito Ouçam E 10€ em freebatch com a tua primeira aposta de 5€ Podem usar também o código Leandro no registro para terem 100 free spins grátis no casino Têm os links todos no primeiro comentário fixado Muito obrigado a Solver Já vem com muita moderação Ninguém vai ficar Um vídeo neste canal de Mayrva Já sou youtuber há demasiado tempo para ainda não ter lançado nenhum tipo de curso Um zombie imaginei eu mano Tu nem imaginas Youtuber Portanto não é novidade nenhuma que esta geração de merda que nós temos Se move muito à base do Já ninguém quer trabalhar Que se fodam os carpinteiros e os canalizadores Nós queremos é ser tiktokers e youtubers E como nós temos Agora tu a ver este Temos grandes youtubers e grandes nomes em Portugal No mundo do youtube Que guiam estes jovens Que orientam estes jovens E que dão as indicações certas de como ser um bom youtuber E produzir conteúdo de valor em Portugal Então eu vim aqui hoje fazer um tutorial de passo a passo De como é que vocês podem ser os melhores youtubers portugueses Baseando-nos nos youtubers de topo Portanto o primeiro passo Para vocês começarem nesta jornada de sucesso Para serem grandes youtubers É criarem o melhor tipo de conteúdo Ou seja, vocês criarem vídeos fora da caixa Vídeos maturos Vídeos que tragam algo de valor à sociedade E vídeos nunca antes feitos E completamente verdadeiros E sinceros Portanto, hoje nós estamos aqui Um vídeo pesado ao mais alto nível Vocês já sabem Sempre a fazer conteúdo acima da média Hoje convidei aqui a minha ex-namorada Para vir visitar a minha nova mansão Portanto, ela está aqui à porta Vamos recebê-la E ver como é que isto corre Isto foi o que é a Angie Costa Da Angie, né? Que foi lá Ou não? Ou não foi? Foi? Está alto? Ou pus isto alto? Então Mas boa Já não te vi há algum tempo A do Numeiro Ai isto foi a do Numeiro Como é que tens a andar? Opa, estás mesmo boa Foda-se, entra aí Entra aí, estás à vontade Eu não vi Cuidado só Tens ali um gajo com 35 anos Que é meio estranho Tipo, passa só à volta dele Entretanto, também Começaste a andar com um gajo de Shang-Y Tens a andar assim mais almada E o caralho Nós andámos aqui mesmo a viver bem Numa zona rica Temos um campo de golfe ali à frente Não é? Tacadas, não é? Tu lembras de tacadas? Acho que eu gosto sempre de tacar Estou sempre a tacar Vamos ali Mas é para a parte que Não é? É o 35 anos É o Tiago Paiva Velhos tempos, não é? Olha Cheia de leite Ela está mesmo boa, mano Foda-se Muita boa mesmo Pronto, aqui é o meu quarto Como tu podes ver A pessoa mais arrumada desta casa Acima da média Sempre, já sabes Aqui Vários tempos Esticávamos Olha só Acreditar com quem é que eu estou agora Estás sempre a dizer Que estás cheinha de saudade delas Olha com quem é que eu estou Olha aí Que esta merda? Agora A pergunta que não quer calar Que toda a gente Que toda a gente se pergunta Não é? Porquê que nós acabamos Então Traíste-me Rafa, corta, corta Ora bem Estamos aqui Para mais um vídeo Detetor de mentiras Como vocês podem ver Nós contamos Tenho um aparelho igual a este Se alguém quiser comprar Usei duas vezes Uma Focus Rita Acho eu Ou o que é isto? Tratámos um profissional Pelo equipamento Que nós estamos a utilizar Nota-se mesmo Que isto aqui é feed digno E que este resultado Não vai falhar Vocês já sabem Como sempre Acima da média Trazer conteúdo de alta produção Para Portugal Melhor youtuber de sempre Sem qualquer tipo de dúvidas Opa O Jimmy Drake Carabão na cama Ai para O que é que ele disse? Dúvidas Opa O Jimmy Drake Carabão na cama Ah Opa O Jimmy Drake Carabão na cama Ai para Sim, sim Era Era Opa Já te envolveste sexualmente com alguma das pessoas desta casa? Não, não, que nojo Obrigado pela sua prescrição Não, não, que nojo deste canal A cara deles Passo número 2 Vocês têm de ignorar todo o percurso da língua portuguesa Feito até agora E criarem a vossa própria linguagem Estou em full bite trip Mano, queria cozinhar Só temos óleo vegetal Óleo vegetal Que é full cancerous Rapazes, nós aqui só comemos merdas vindas dos Himalaias Um gajo está aqui Um gajo está aqui Depois surgem estes imprevistos Um gajo está aqui todos os dias no grind Sempre a milcar conteúdo Pá, e depois acontecem estes pequenos Estes pequenos Steps On the ways Que é fudido Um gajo Don't know Os autolidatings E pronto E depois Faldo-me o dia todo Ainda tenho de ir à rotation Depois tenho de voltar para casa E pá, é fudido Depois o número está aí a chegar Temos de ir para o porto Temos de ir tipo Bolí numa Numa nova stuff Mano, estamos aí a fazer Para o nosso da pod Pá, e é fudido Mano Quanto? Para casa aqui Mano Para casa aqui Há palavras que eu também E há a imita Há palavras que os gajos Às vezes dizem Mano, eu digo sim Só para não passar vergonhas Mano, porque eu E E há, mano Tipo Mano, eu tenho palavras minhas também Estás todo Tresley Estás todo Tresley Estás Aqui é Português Por exemplo As expressões assim Não há Smoothless Ora vai lá ver Stop, mano Tira-me a ouro Segura Always criticating the legs That's it Vamos agora Vamos continuar O Rafa vai nos seguir o dia todo Para estarmos sempre aí A milhão de conteúdo E pronto Também temos de verificar Como é que estão as stats Do OnlyFans da UPE Passo número 3 É achar que toda a gente É que está errada E vocês é que estão certos Ignorando todo o tipo De esquemas E todo o tipo De escândalos Em que vocês estão envolvidos E arranjar uma desculpa de merda Para os justificarem Visto o que o Rafa disse Tipo Esse gajo é um completo palhaço Que não percebe nada Está ali É um boneco do sistema O gajo até tinha potencial Faz as merdas dele Lá que eu já tinha visto Aliou a Fedorenta Ou a merda assim Mas o gajo é um completo palhaço Está ali de mãos dadas Com o PS Não é? Eles entregam-lhe um papel Para a mão Para ele falar mal sobre mim A tentar atacar qualquer coisinha Nota-se que ele não percebe Patabina de criptomoedas Foi dizer que o meu curso Era todo da Wikipédia Nem é verdade Não é? Que aquilo nem sequer era burla Porque para ser considerado burla Tem de haver uma intenção De roubar as pessoas E não havia qualquer tipo Espera o que é que Este gajo é o pai lá atrás A minha intenção nisso A minha intenção era Simplesmente Enriquecer mais um bocado E ter dinheiro Para um dia conseguir comprar um carro Como o meu amigo já tinha comprado E eu ainda não tinha dinheiro para isso Portanto A minha intenção não era roubar ninguém Portanto Vocês não podem ser Considerados Num crime de homicídio Vocês só podem ser considerados Assassinos Se vocês realmente Tiverem a intenção De matar a pessoa Ok? Se a vossa intenção For só castigar a pessoa Por alguma merda má Que ela fez Não é homicídio O próximo passo É depois de vocês Enriquecerem com vários tipos Isto foi porque o Não Eu não Acho que estou Ia dizer merda Acho que não é isso Estes esquemas Fazerem uma espécie De medição de pilinhas Com os vossos colegas de casa E esfregar na cara das pessoas Vocês é que são bons E os vossos caras É que fazem muito Vocês sabem Sou acima da média Temos sempre carros Acima da média Não é como aqui Como ao meu colega Que tem carros de brincar Aqui são carros Fazem barulho Não me digas Que agora vais lançar Um curso Como fazer barulho Tem bons carros Tem bons carros Acima da média Acima da média Meus amigos O próximo passo É mostrarem Um estilo de vida Completamente fora do normal E qualquer tipo de pessoa Ao ver aquilo Fica aliciada E depois Quando chegar a hora De justificar Inventem Quais são os teus business Tenho boi da business Estou sempre aí no business Sou um gajo de business Sou um business man Tenho alguns investments Tenho uma carteira de investments E uns negócios Aqui e ali Também tenho uns apartments Comprei Não vou mostrar em vídeo Não é? Porque acho que não se deve Mostrar coisas pessoais Embora eu documento a minha vida 24x7 E mostre o tipo de luxos Que eu tenho Mas investi em imobiliário E não vou mostrar Porque pá Investments Da bairro Sai da business Fica no Sai da business Of the tables Mas tenho vários investments De cryptos Tenho Ah pá Cenas mano Tenho boi das cenas Tipo O pessoal pergunta Boi Eu tenho um vídeo Pá Eu eventualmente Tenho de fazer um vídeo Sobre os meus investments Mas Mas pronto Também digam aí O que é que vocês Como é que É preciso ter Muito Muito cash Para sustentar Esse lifestyle E ah pá Mas é com os business Um gajo está sempre aí no business É business Business atrás de business O próximo passo É Depois de terem tido Um dos maiores escândalos nacionais De burlas Darem uma pausa Para mostrar que vocês São pessoas diferentes E recuperaram E agora estão com novas intenções E começar a preparar A nova forma De ganhar dinheirinho E essa forma Tem de ser algo inovador Nunca antes feito Noutro lado do mundo Ou se já tivesse sido feito Noutro lado do mundo Façam igual Mas mais podre Ai com caralho Ei Isto é Isto é Para o número Não é Do Logan Paul Ou se já tivesse sido feito Ai que você acha que você está fazendo É o que você está fazendo É o que você está fazendo Não é O que você está fazendo É o que você está fazendo Esta novidade que eu tenho andado a esconder nos últimos tempos, foi para isto que eu andei a treinar nos últimos 2 anos. Tenho andado muita gente aí a comentar, a mandar mensagem que eu devia lutar com tal de número. Acho que se foda, né? Ele ainda foge aqui em todos os boletos ou então dá empate, finalmente. É, mano, esta está boa. Esta está boa. Este final está bom. Este final está... Está em todo empate. Ai, o Leo, podes apagar a parte de todo o vestido? Eu me sinto muito confortável. Vai, Piamão, caga nisso. Está bem, Fanny, está bem? Gando, Jamie Drake, pá. Love you, Jamie Drake, caralho. Ai, pá, foda-se, mano. Pá, está aqui um vídeo muito completo. Mas também... Também há aqui uma questão que é, a malta às vezes diz, é o YouTube, não sei o quê, pá, esses gajos. Opa, eu sou da opinião que cada um faz o seu conteúdo e... Só vê quem quer, né? Só vê quem quer. Este vídeo é do Leandro Rodrigues. Há bocado disseram o Leandro Rodrigues, eu sei, claro que eu sei quem é. Não estava... Não estava a associar. Já vi do Possível ontem. Opa, só vê quem quer, né? Mas tudo isto cria um bom trabalho... Ah, um bom trabalho. Tudo isto cria... Já vou ver outro, Jamie. Tudo isto cria... É humor, claro que é humor. Mas tudo isto dá hype à casa do Leg, né? Ou o que é que queiram chamar. Portanto... Mas está fixe. Está um bom vídeo. E comecei. Eure», você quer... É voorul Rabbi! Tchau, tchau.